Dá tempo aqui, meu diretor? Recada do telespectador? Olha eles. Boa tarde, Nico. Meu nome é Eduarda e sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Mando um abraço pro meu irmão, Carlos Henrique. Amo ele demais. Onde é que cês tão, Eduarda? Qual é o bairro, hein? Eduarda Monique e o Carlos Henrique. Rimou. A audiência pesada do BG aqui, ó. Ó o bebeando, né? Macarrão ele já vem pra cima, né? É. Aquilo ali bebeando em cima do macarrão não é aquele negócio de pimenta do reino, não, né? Se for pimenta do reino, eu tô fora. Oi, Nico. Estou sendo fitness. Fiz sopa na janta ontem. Misericórdia! E hoje ainda tem sopa. Então será o almoço. Queza Medeiros, do bairro Santa Rita. E nós falávamos sobre sopa hoje, né? Hein? Que trauma que eu tenho com sopa. Tomava sopa em caneco de alumínio na escola. Eu não gosto de sopa não, Queza. Pelo amor de Deus. Próxima! Boa tarde, Nicomédias Felício. Me chamo Rogério Souza. Sou de Patinga, bairro Vila Militar. Fala, Rogério. Eu estive aí domingo, hein, rapaz? Foi FAPTVU. Cheguei lá. 17h30. Vim embora. 21h30. Fui lá pregar na Igreja Metodista Central, lá na rua Sabará. Passando pra parabenizar todos o BG, que é líder de audiência. Mas com um apresentador desse, não seria diferente, viu? O diretor concorda com o senhor, Rogério. É... Tamo junto. Balança aí, Patinga, Vila Militar. E a gente nossa... Boa tarde, Nic. Estou passando aqui para registrar a minha audiência. Tá registrada. Carimbou. Não perca o seu programa. Você alegra a nossa tarde. Nota mil. Que Deus te abençoe sempre. Beijos. Maria do Socorro do Residencial Valadares, no Nova Vila Bretas Residencial Valadares. Conheço demais. Meu amigo Jonathan morou lá, sabia? A gente fazia omelete lá. Comia omelete. Cada um comia 4, 5 omeletes. Aí depois dormia, né? Olha que homem sorridente. Que homem... Que homem simpático lá, Manier. Que figuras lindas na foto lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Adoro acompanhar seu programa na hora do almoço. Eu quero que você mande, por favor, um abraço para mim, aqui no bairro Atalaia GV. Sou a Jane Beatriz. Você anota mil. Jane Beatriz. Beijo pro seu no Atalaia. Próxima! Volta lá. Eu tô rindo é pra ela, não é, Lau? Pode guardar. Faz essa foto aí, como chama? Coloca no quadro. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Nico, oiê. Manda um abraço para as minhas filhas. Manda, oiê. A Maria Isabela e a Rayane. Vou mandar. O Balanjera é nota mil. Sou o Gutenberg do Jardim Péro. Alô, Guto. Tamo junto. Maria Isabela e Rayane. Balança! Tamo junto!